Olá pessoas, tudo bem meus amores? Hoje vim trazer um passo a passo muito fácil para vocês, dessa linda customização, é muito simples, não tem desculpa para não fazer, eu espero muito que vocês gostem e se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Tirei a luz para o lado avesso e encontrei o meio da agulha. Agora com a ajuda de uma régua, eu vou traçar 14 cm. Vou fazer esse risco com a caneta em gel prata, mas você pode fazer com giz para o tecido. Agora vou marcar 4 dedos de um lado, 4 dedos do outro, e vou ligar os panos. Vamos cortar essa parte, lembrando de deixar a gola. Corte a fita de ilhóis no tamanho desejado e com a cola universal pega mil, passe um pouco de cola para colocar no lugar. Se preferir usar cola, tudo bem, mas eu vou costurar para ficar bem reforçado. E aí E aí E aí E aí Lembre de deixar os furos alinhados. Para quando passar o cordão. Depois de pronto, escolha um fio para passar. Pode ser um cadastro. Eu escolhi um elástico. Trancei todo o elástico. E no final. Dei um nó. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.